Vamos observar aqui os resultados da Light S.A. em recuperação judicial referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. As ações estão saltando aqui, 22% em função de notícias aqui. Light adia novamente, Assembleia de Credores no Reino Unido. E aqui Light 3, Valor Invest. Vamos ver aí então os números. É sempre importante observar os números, independente de notícias, temos que ver os números. Vamos ver aqui do 2T23 para o 2T24, base anual. A receita subiu 11,2% de 3.346.000 para 3.722.000. Resultado bruto subiu 24,8%. Resultado operacional 24,5% a mais. E o lucro de 109.387 passou para um prejuízo de menos 51.599. Margem bruta ganhou 2,41 pontos percentuais de 19,78% para 22,18%. Margem operacional 1,02 pp a mais. E a margem líquida de 3,27% para menos 1,39%. Então aqui temos de positivo o ganho de receita, porém está no prejuízo aqui ainda. Vamos ver aqui do 1T24 para o 2T24, base sequencial trimestral. A receita ganhou 12,1%. Resultado bruto 115% a mais. Resultado operacional ganhou 99,1%. E o prejuízo reduziu menos 85,6% de menos 357.343 para menos 51.599. Margem bruta ganhou 10,62 pontos percentuais. Margem operacional 4,19 pp a mais. E a margem líquida melhorou 9,37 pontos percentuais de menos 10,76% para menos 1,39%. Aqui é o dispositivo também ganho de receita e a redução aqui no prejuízo. Vamos ver alguns detalhes aqui. DRE resumida do 2T23 para o 2T24. A receita subiu 11,2% e os custos aumentaram 7,9%. Com isso, fechou aqui um resultado lucro bruto 24,8% maior de R$ 661.940 para R$ 825.777. As despesas receitas operacionais saldo negativo despesas aumentaram 25% e fechou com lucro operacional 24,5% maior de R$ 286.753 para R$ 356.883. Muito bom aqui, lucro operacional. Porém, aqui com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas aumentaram 721% de menos R$ 72.760 para menos R$ 597.766. A gente vê a notícia aqui, justamente a questão aqui de dívidas. A companhia busca, de forma flexível, chegar a um acordo com os credores sobre o pagamento de dívidas. Então, é algo que precisa ser realmente monitorado, hein? Então, com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras, fechou o resultado antes dos tributos sobre o lucro de R$ 213.993 para um prejuízo de R$ 240.882. Com o imposto de renda e contribuição social, aqui 2T24 positivo, aí dando uma força aí no lucro, aqui é o prejuízo. Passou o 2T23, lucro de R$ 109.387 para um prejuízo de menos R$ 51.599, aí novamente sendo ajudado pelo valor saldo positivo aqui, imposto de renda e contribuição social, já que fechou aqui com o resultado antes dos tributos, bem maior e mais negativo, menos R$ 240.882. Vamos ver aqui alguns indicadores. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, menos R$ 0,99. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 8,20. E o PL aqui está negativo, últimos 12 meses, menos R$ 8,25. PSR 0,22, está bem baixinho aqui, um PSR bom. Porém, sempre observar o PSR em conjunto com os resultados e outros indicadores também, né? PVP 1,14, estamos pagando aqui R$ 8,20 por uma ação que vale R$ 7,22, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 13,6% a mais. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 13,8%. Aqui, um retorno interessante estaria acima de 15% e função aqui dos prejuízos, né? Então, está no negativo aqui, apesar do patrimônio líquido, positivo. Patrimônio líquido aqui, variação negativa, do 1T24 para o 2T24. Capital social realizado, permanece o mesmo aqui. Número de ações, também não houve alteração. Valor de mercado, 3 bi, 0,54 mil, com dividendos 0%, últimos 12 meses. E possui um prejuízo acumulado aqui, de menos 2 bi, 654 mil. Alavancagem, observando aqui uma dívida líquida de 9 bi, 137 mil, com resultado operacional. Últimos 12 meses, 1 bi, 308 mil, está em 7 vezes, na minha opinião, um pouco elevado. Pelo patrimônio líquido, está em 339,9%. Observando aqui uma dívida líquida de 9 bi, 137 mil, com um patrimônio líquido de 2 bi, 688 mil. Vamos ver o gráfico aqui, então, do comecinho de 2024, dia 2 de janeiro. A ação abrindo lá em R$ 7,78 e fechando em R$ 7,38. E agora, está aqui saltando lá nos R$ 8,00, hein? Vamos ver mais algumas informações aqui. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 7,4%. De 3 bi, 613 mil, para 3 bi, 346 mil. E o lucro de 107 mil, passou para 109 mil, 387. Um ganho de 2,1%. Aqui no 3T23, a receita subiu 4,4% para 3 bi, 495 mil. E um prejuízo aqui de menos 10 mil, 923. No 4T23, a receita subiu 4,7% para 3 bi, 660 mil. E um lucro de 49 mil, 553. Aqui no 1T24, a receita recuou 9,3% para 3 bi, 321 mil. E um prejuízo aqui de menos 357 mil, 343. Aqui já observamos 1T24 para 2T24. Vamos ver semestre aqui. Estamos com o primeiro semestre fechado 2024. Do 2S 2023 para 1S 2024, a receita recuou 1,6% de 7 bi, 155 mil para 7 bi, 044 mil. E o lucro de 38 mil, 630 mil para um prejuízo de menos 408 mil, 942 mil. Observando semestres iguais, do 1S 2023 para 1S 2024, a receita passou de 6 bi, 960 mil para 7 bi, 044 mil. E o lucro de 216 mil, 532 mil para um prejuízo de menos 408 mil, 942 mil. Vamos ver aqui os últimos 12 meses, comparando aí com 2023. Aqui os últimos 12 meses ou últimos dois semestres. Observamos que o resultado aqui, ok? Fechado 2023, a receita subiu 0,6% de 14 bi, 116 mil para 14 bi, 200 mil. E o lucro de 255 mil, 162 mil para um prejuízo aqui de menos 370 mil, 312 mil, últimos 12 meses. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.